Instantes antes do intervalo, Paulo Futre lançou uma outra bomba, se é que posso utilizar esta expressão, entre aspas, obviamente, é de que há rumores de que Jesus pode ir para o Benfica. Paulinho, vamos lá a esses rumores. Antes de eu dizer isto, o que é que tu disseste, do Jorge Jesus? O que é que eu disse? Eu não disse nada. Tu disseste, há rumores que perguntei-te. E Jesus do Benfica, o que disseste? Realmente, há aí os rumores... Sim, é o que... Mas eu não acredito nada disto. Ouviste dito por quem? Ei, pela massa. Pela massa. Estás-te a rir? Pela massa que é pelo esparguete. Eu pensava que ias dizer isto, não é? Agora os rumores, não é? Não, eu não sei de nada. Não sabes nada? Não sei de nada. Estão a andar de rumores? É que eu não acredito nada disto, não é? Não acredito nisso. Mas sabe-se que é público, já falámos aqui disto na semana passada e há duas semanas, que Jesus tem almoçado com Luís Filipe Vieira. Já? Já. Tem almoçado? Nunca falámos aqui. Tem, mas nós já falámos aqui. Não falámos? Se calhar foi no P.R. Então sabeu o que estou a fazer? Confusão. Não, deve ter sido no P.R. Deve ter sido no P.R. Mas você não sabe disso? Tu não sabes como... Olha, mas se calhar foi o visto programa que tu... Tu sabes ou não que Luís Filipe Vieira e Jesus têm almoçado. Mas talvez tenha sido ao visto talvez no P.R. Se calhar possaram fazer confusão. Eu juraria que tinha sido aqui nesta... Não, aqui não foi. Aqui não foi. Ok, peço desculpa por isso. Não, não falámos aqui... Mas vamos aos rumores... Zé, não falámos aqui nisto, Pajão? Não, não falámos nunca aqui nisto. Não, não, isto para mim é tudo novidade. Para mim é que é mesmo um grande rumor. Não estás a parar disso? De quê? De almoços entre Luís Filipe Vieira e Jorge Jesus. Eu acho que o Jorge Jesus almoça todos os dias. Ultimamente o almoço... O Luís Filipe Vieira também. Não, não. O Sr. Luís Filipe Vieira também. O último almoço que deu a um grande brado foi a ter almoçado com o Dr. Richard. É agora com o Luís Filipe Vieira, não sei. Havia aqui há uns tempos antes daquele acordo que depois aconteceu da... Entre as partes lá por causa daquela confusão do mês de vencimento, vi uma fotografia em que dizia que estava almoçado um gandaltado de Lisboa agora. Isto para mim é completamente novidade. Ok. Então, mas, Paulinho, voltamos aqui... Completamente novidade. Voltamos aqui à tua declaração que está ali na televisão. Há rumores. Diz Paulo Fute. Jorge Jesus do Mestre. Diz não visites tu num programa teu. E eu não creio que nisto. Não, 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 não. E eu perguntei-te, estávamos a falar do Marco Silva, Paulo Fonseca, e Jesus, e tu disseste assim, há rumores, porque eu pensava, ou foi num... Então, mas esses rumores, foi um passarinho, ou foi à segunda-feira... Não, mas eu depois perguntei-te, então quem é que disse isso? Tu disseste que foi a massa. É para ouvir, porque está aí, mas acho que foi se tu lançasses aqui, ou outro programa qualquer, e da concorrência, não. Sim. Ou mesmo aqui da nossa casa. Não terá sido no pé em risco que isto aconteceu para estar a eu fazer com esta convicção. Não, 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 não. Aqui nunca falaram os rossos. Aqui também, pronto, tudo bem. Agora, deixem-me só recordar-vos aqui uma coisa. Agora, estes rumores, se existe, eu não acredito nada disto. Não acredito? Não. Ok. Deixem-me lembrar-vos aqui uma notícia do Correio da Manhã, em abril do ano passado. Luís Filipe Vieira, presidente do Benfica e Jorge Jesus, técnico da equipa de futebol do Sporting, tiveram ontem um encontro ocasional no Hotel Ritz, em Lisboa. O segundo foi revelado ao Correio da Manhã por uma testemunha que presenciou um encontro que ocorreu perto da hora do almoço. Vieira e Jesus cumprimentaram-se, trocaram até a brecha de palavras, num tom de mera cordialidade. Ambos estavam acompanhados. Após os cumprimentos e o curto diálogo, cada qual seguiu o seu caminho. E esta foi uma notícia lançada em abril do ano passado pelo Correio da Manhã. Agora, depois disso, como já sublinhou também o José Manuel Freitas, no âmbito do acordo que foi conseguido entre o Benfica e o Sporting, por causa dos processos que o Benfica enviou ao Sporting... Benfica e o Sporting, entre o Benfica e o Jorge Jesus. E Jesus, obrigado, Zé, pela correção. Nada mesmo. No âmbito do... Não, eu não estou a... Estás a corrigir, obviamente. Não estou nada a corrigir, não quero isso. Era uma legenda correção, muito obrigado. Óbvio, era uma legenda correção. E acho que isso, e se admito, possa ter sido ultrapassada à mesa. Admito. Admito, então não admito. Então pronto. Não, mas daí até... Eu só estou a falar desta questão, aquilo que eu disse foi... Para mim é tudo novidade, esses rumores do que os ouvi... Esta possibilidade de Jorge Jesus ser treinador do Benfica, para ti é completamente disparatada? No mundo do futebol não há nada disparatado, amigo. Já vi coisas bem piores. Agora, neste momento não acredito. Devo confessar que seria também, era como cair a Torre dos Clérigos, ou o monumento do Marquês de Pombal, porque o Jesus tem um ano de contrato com o Sporting, a leitura que eu faço é que é para continuar em Alvalade, e o Benfica está segundo, junto de saber, e já avancei, não tiro nenhuma palavra àquilo que disse. O Benfica poderá estar a pensar noutra alternativa a este ciclo futebolístico de Rui Vitória, mas não, nunca é a primeira vez que hoje, devo confessar, nesse rumor a que estão a aludir, nunca ouvi falar disso. Para mim é completamente novidade, completamente novidade.